Música Dia 20 de agosto, a maçonaria é celebrada em Araraquara. Por isso, na Casa de Leis, a comemoração foi em dose dupla, com a entrega do título de cidadão araraquarense ao Sr. Armando Sambataro, iniciado na Franco-Maçonaria em 1987 e médico atuante no município. O autor da indicação que sugeriu o homenageado foi o vereador Paulo Landim. O Sambataro é uma pessoa que presta grande serviço para a comunidade, uma pessoa que merece, uma pessoa que veio para Araraquara e merece ser homenageado nesse dia do maçom. Hoje é um dia muito especial, uma dupla homenagem. Hoje é o dia 20 de agosto, dia do maçom, ele recebeu uma homenagem dos irmãos. E a gente tem aqui na Câmara Municipal a oportunidade também de homenageá-lo com o título da dona araraquarense. Ele que é da Itália, natural de Nápoles, vive há bastante tempo na cidade de Araraquara, desempenha aqui importantes serviços na área da medicina e junto também os trabalhos assistenciais, junto à maçonaria. Então a gente fica muito honrado em poder outorgar esse título em nome da mesa, composta por mim, pelo Tenente Santana, Edio Lopes e Edson Real. Quem conhece Sambataro aprova a indicação. Acompanho de perto o cotidiano, o dia a dia desse ser humano exemplar, não só como profissional da área da medicina, mas como maçom. Isso engloba atividades filantrópicas que ele exerce cotidianamente sem esperar receber qualquer reconhecimento. E eu acho que esse é o diferencial dele, por tratar as pessoas sem dois pesos e duas medidas. Ele é ele, autêntico, um ser humano de moral, ética, que deve ser exemplo para todos os demais da sociedade. O homenageado destacou a importância da maçonaria para a sociedade e agradeceu a honraria concedida. Uma coisa que a maçonaria apreve é pela descrição. Então muitos de nós fazem muitas coisas beneméritas das mais variadas formas. Alguns participam da política, outros estão na liderança de casos beneficentes e muitas ações, como eu disse, são discretas como devem ser. Então direta ou indiretamente, felizmente, creio que fazemos algo útil pela comunidade. Passei 40% da minha vida aqui em Araraquara e o que acontece hoje é consubstanciar, consolidar o que eu já sinto há 30 anos, sendo um cidadão da comunidade araraquarense. Foi muito, muito honroso. A Idalina já nasceu aqui em carne e osso. Eu nasço hoje aqui em espírito. Grato por tudo.